Você já passou por aquela experiência de estar conversando com um amigo e de repente ele fala uma coisa que você não concorda? Porque você se lembra daquilo de uma forma um pouquinho diferente? Às vezes você até aposta com ele. Por exemplo, você diz que quem fez o filme X foi o fulano de tal. E o seu amigo insiste que não. Não foi o fulano, foi o ciclano. Já aconteceu com você? Aquele momento que você tem certeza de uma coisa, mas aí você descobre que de alguma forma sua memória estava errada? Isso acontece porque nossa memória não é fixa como um retrato ou uma foto. Na verdade, bem longe disso. A ciência já comprovou que nossas lembranças podem ser facilmente alteradas. Mas não se preocupe, porque ao final desse vídeo você irá aprender a melhor forma de se proteger e impedir que memórias falsas sejam implantadas em sua mente sem sua permissão. Os pesquisadores Loftus e Palmer provaram em 1974 que não se pode confiar completamente na memória das testemunhas, já que é possível que algumas lembranças sejam alteradas devido à fraseologia usada pelo interrogador. Veja bem, foi realizado um experimento onde 45 pessoas tiveram que assistir a um vídeo de um acidente de carro e depois responder a perguntas sobre esse acidente. Elas foram separadas em pequenos grupos, onde cada grupo de pessoas recebeu as mesmas perguntas, mas fraseadas de formas diferentes. Enquanto alguns foram interrogados sobre a velocidade dos veículos quando eles colidiram um com o outro, outros foram interrogados sobre a velocidade do veículo quando eles bateram um no outro, ou trombaram um com o outro, ou encostaram um no outro, e assim por diante. Agora, preste atenção. O que os pesquisadores descobriram é que as pessoas que receberam as perguntas com palavras que sugeriam uma batida de pouca intensidade, encostaram, por exemplo, responderam uma velocidade menor do que aqueles que foram interrogados com palavras que sugeriam uma batida mais grave, colidiram no caso. Isso tudo indica que a nossa lembrança de um acontecimento continua em construção mesmo após o ocorrido, conforme agregamos novas informações de outras fontes, seja de outra testemunha, seja pela fraseologia do seu interrogador. Ou seja, a forma como a pergunta é feita pode mudar a percepção do sujeito e a sua memória do quão rápido o carro estava indo em até 21%. Não satisfeitos com esse resultado, os pesquisadores fizeram outro teste, que prosseguiu da mesma forma. Exceto que dessa vez eles esperaram uma semana, então fizeram mais perguntas. Então, por exemplo, você viu o vidro quebrado? E as pessoas que haviam sido expostas às palavras mais agressivas, como colidiram e bateram, se lembravam de vidro quebrado. Enquanto o grupo de pessoas que ficou com palavras mais leves, como encostaram ou trombaram, não se lembravam de vidro quebrado. Só pra constar, o vídeo não mostrou vidro quebrado. Ou seja, as pessoas criaram uma memória falsa devido às palavras que foram usadas nas perguntas. Isso não é incrível? E talvez um pouco assustador. A dica é, para modificar a percepção e resposta de uma pessoa sobre algo, tudo o que você precisa é escolher melhor as palavras usadas em sua comunicação. Enfim, como qualquer técnica, pode ser usada para manipular ou para o bem. Depende apenas da intenção de quem as usa. Na verdade, esse é um princípio bem conhecido em programação neolinguística e também na hipnose. O poder de alterar percepções. O poder da sugestão. Quer aprender mais? Eu tenho um curso online de hipnose conversacional, onde eu ensino exatamente como se defender de sugestões embutidas e ainda, quais são as sete palavras de encantamento hipnótico que você pode usar na sua comunicação para criar estados alterados de consciência rapidamente em qualquer pessoa. O link está logo na descrição abaixo do vídeo. Lembre-se que grande poder exige grande responsabilidade. Seja consciente. E se você gostou desse conteúdo, clique no joinha e compartilhe com seus amigos. E se você gostou do vídeo.